Mais uma vez em sua carreira, o nosso artilheiro Perebinha tem uma queda de rendimento. Os jornais já criticam o Astro pelas chances de gol que não estão acontecendo. Camisa 99, centro-avante e titular, ele vive de gols e Perebinha no episódio de hoje vai ter que mostrar mais uma vez todo o seu talento. E pra espantar qualquer negatividade aí que tá acontecendo, Perebinha hoje tem ponte, tem CRB, tem vitória, tem a Chape, seu ex-time. Ele tem que provar o seu valor porque a janela tá quase fechando e ele vai ter que provar que merece ficar no esporte ou de repente meter o pé pro futebol europeu. Mas ele já disse que não, ele quer ficar no Brasil e conquistar de repente uma Libertadores. Caldeirão da Ilha do Retiro, bora pro primeiro jogo. Quem tá amando a série e tá curtindo, deixa o like, ajuda demais e impulsiona o Perebinha a cada vez jogar melhor e de repente fazer essa série histórica. Assim como foi a do pai dele com mais de 150 episódios. Vire membro do canal também caso você queira ter acesso antecipado aos novos episódios. Inclusive já tem alguns disponíveis pros membros do canal por apenas R$ 4,99 e ajuda aí bastante nosso trampo por aqui. E quer ter esse patch? Obviamente é no primeiro link da descrição, mas é o melhor patch do Brasil. Com os uniformes todos atualizados, com a face dos jogadores, com os estádios, a imersão toda, toda essa parada. Lembrando que no primeiro link aqui também tem os option files pra galera dos consoles e tem outros patches caso seu PC não rode 2021. Autoriza o árbitro, bola rolando no Go Go's Patch. Pra cima dele, espere, cão da massa. Se movimentando e botar a bola na rede hoje, irmão. Hoje é pra tu meter gol. Galera já tá desconfiando do futebol. Só que aí já dá ruim, já tem musiquinha de fundo porque tem gol da Ponte Preta. Zagueirão, bateu cabeça, saiu errado. Pediu pra tomar 1x0. Já encosta moleque, perebinha. Aquela pegada, tocou de lado, já vai passando camisa 99. Tocou de novo. É o Sport buscando o golzinho do empate. Essa bola tá vindo, mas muito quadrada, mano. Não é só na muvuca ali. Os caras não tocam na frente pra gente chegar batendo. Pode mandar pra correr, hein. Pericão. Senhoras e senhores, linha de fundo. Cortou seco. Falta no 99. Tem cobrança ali direta, mas olha só. A gente já tinha tirado da jogada o zagueiro. O cara fez a falta com as mãos, né. Segurou aí as pernas do pericão. Vamos ver qual é dessa parada. Perebinha vai antecipar. Cruzamento na mão do goleiro. Sobrou ainda. Vai time. Pericão aqui, ó. Tocou contigo. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Dá o tapa no contrapé do perebinha. Segundo tempo. Olha só aí o drible do pericão. Já deu o tapa. Vamos time, segue firme. Tem opção ali do Romarinho. Volta na latera. Adiantou essa pericão na grande área. Só esperando o cruzamento. Ele vem naquele esquema. Pegou de bicicleta. Furou o pneu, mano. Furou o pneu e a jogada do perebinha. Pode mandar, hein. Estamos naquela pegada. Perebinha de primeira. O time vai trabalhando. A jogada só rola para o pai. Mas o que é isso, pericão? Essa é a jogada que a gente espera. Bola na rede. É gol do esporte de pericão. Ele passa, ele recebe, ele não perdoa. Vai time. Vai time, vai. Bota para correr. Perebinha na cara do goleiro. Ai, esse zagueiro tomou a frente, cara. A gente tem que ficar mais rápido. Tem que treinar a velocidade mais, mais e mais. Pericão. Já dominou. Chama. Cara, é um dois, eu e tu, mano. Ah, era eu e ele ali, cara. Só rolar que a gente chegava batendo. Aí o maluco volta a jogada lá no meio campo. Vem mais esporte. Estamos querendo a virada. Estamos querendo brigar pelo título. Pericão. Cruzamento. Rede. É gol do esporte, Recife. Vira, 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 virou na ilha do retiro. Pericão. O malvadão. Ele é garçom do time na temporada. Dá mais uma assistência. E esse é o jogo. É metendo gol, é dando passe. É mostrando o potencial que ele tem. Terminando pericão. Já deu uma penteadinha ali, protegeu no corpo. Deu o tapa. Deixa eles correrem ali. A gente vai ficar mais de boa aqui dentro da grande área. Está ciscando. 40 minutos. Pericão aparece ali. Pode ter tabela. Tem bola para ele. E, meu, um duplo gol. E tem escanteio. Bola curtinha, mano. Lembrando que a gente está fazendo uma Master League com a ponte preta. E está maneira, hein? Está maneira demais. Assiste aí no canal. Aqui o Perebinha... Ah, mosquei, né? Mosquei para caramba. Mas valeu que a gente brigou ali. Não deixou sequência de contra-ataque. O jogo está acabando. A ponte preta tem mais uma bola. E ela passa raspando a trave. Fim de jogo, mano. Fim de papo grande. Vitória 2x1 de virada. Já de voltas aí na ilha do retiro, mano. Contra o CRB. Para fazer mais aquela... Mano, aquela partidaça. Com gol, com assistência. Encarando a marcação. Pericão. Vamos que vamos. Já tem o primeiro ataque. O time já começa atacando. Pericão passando. Pediu lançamento. Bola para tu. Pericão bateu para a área de primeira. Mas muito forte, né, mano? Pericão tentou. Nossa senhora! Que jogadaça a gente estava fazendo. Estamos precisando realmente de velocidade, cara. Se ele acelerar mais um pouquinho, vai ser difícil dos zagueiros acompanharem. Bola, bola. Vamos lá, vamos lá. Toca ali, moleque. Pericão. Ajeitou ela para o Romarinho. Romarinho devolve. Meteu essa na área. Pericão, linha de fundo. Para tocar para trás no limite. Vai ter bola na grande área. Tem marcação ali. Ela é curtinha. Pericão está atrás da bagunça. Estou aqui contigo. Sozinho bateu. Boa! Boa! Poderia ter tocado, mas estava de frente. Tem que mandar para a rede. 1x0. Vai no contra-ataque, Pericão. Só olhando esse movimento. Será que vai ter jogada boa ali? Vamos ficar aqui de fora. Ih! Olha o Romarinho. O Romarinho para fazer gol, irmão. É só desse jeito. É só na cagada. Bola bateu em cima dele, explodiu no travessão e foi para a rede. Foi no susto. Olha lá. Bateu na barriga dele sem esperar nem nada. 2x0. Pericão já fez a fintulância. É bom. Vamos lá, meu garoto. Capricha nesse tapa. Tem jogada fluindo ali. Ele vai passando. Pediu. E agora? E agora? Pericão ganhou. Ai! O limite. Tem baguncinha nessa grande área. Bola curta. Vai tranquilo. Pericão deixou passar. Recebeu de volta. Vai para cima deles, Pericão. Vai para cima deles. Olha o tanto de jogadores de branco. Perebinha prefere voltar. O time trabalha. O Perebinha aparece. Bola nele. De biquinho. De biquinho. Pericão. É gol do Esporte. Ele. Do Pericão, irmão. Mais um aí na Série B. Hoje está funcionando. Olha o tapo. O Romarinho deu uma assistência de letra. O cara não jogou nada nos últimos vídeos. Deixou tudo para hoje. Olha só. Aí sim, moleque. E fim de papo. Fim de jogo. Grande vitória para dar motivação moral para o time. A gente seguir firmes na chance de, quem sabe, com esse resultado, ter assumido a liderança. Vamos secando aí os adversários. A chapa empatou. O jogo. O coxa tinha tropeçado. E assumimos. Somos o novo líder da Série B no início do retorno. Vai que vai, cara. Perebinha em busca do primeiro título. E subimos ainda para 78. Marcamos o décimo gol com a camisa do Esporte. E temos sete assistências. E tem convocação da Celeste, hein? Será, mano? Será que Perebinha foi convocado? Por enquanto, não. Concentre-se em fazer o melhor pelo seu clube. Senhoras e senhores. Barradão tem o quê? Tem jogão. Estádio Manoel Barradas. A gente vai naquele esquema com o Pericão. Em breve a gente vai mudar esse visual de novo do Pericão. Estou pensando em meter ali um bigodinho de cafajeste nele. Para o cara ficar invocado. Está ruim de ter um lance maneiro, hein? Por enquanto, está capengando esse jogo. Aí, Perebinha abre a jogada na direita para o Romarinho. Estou contigo. Vamos encarar a Perebinha. Ih! Chamou para dançar, limpou o lance e meteu a bomba. Mas ela amortece no zagueiro. Perebinha ensinuante. E aí, jogada do Vitória. Os caras começam a pensar em vencer. O jogo está morto, cara. A gente não está jogando nada e tomamos um a zero. Vem, 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 vem. Estou contigo. Já faz a passagem. Pericão. Prefere trazer no meio. Uh! Cara, passou embaixo das pernas do maluco ali. Vamos dar opção na direita. Pericão naquele estilo para cima dele, brabo. Prefere o passe. Está complicado. A gente ainda não tem muita habilidade. Mas recebeu o passe. Bateu em cima. Tentei ganhar ali no chão. Vamos tomar o terceiro amarelo, se eu não me engano, hein? Tenho quase certeza que a gente estava pendurado. E está na rede, rapaziada. Olha só o que aconteceu no lance. A gente ficou ali esperando o passe. Ele não veio para o Pericão, mas veio para o Camisa 8. E empatar o jogo. Vai ter mais um lance. Vai ter mais uma bola contigo, Pericão. Linha de fundo. Segurou o homem. Olhou para o meio. Rolou. É para fazer. Bate para o gol. Bate. Eu toco. Eu toco. Eu toco. Para! Que isso, Perebinha! Ah, caramba, velho. E a bola do jogo? Realmente, o Perebinha estava suspenso. E o Sport empatou com a Chape, cara. A gente está em segundo. Já tinha perdido a liderança com o último empate. Mas é isso. Estamos no bolo. Está aí o anúncio do melhor jogador do futebol europeu. David Neres. Que isso? Ele ficou em primeiro. Em Dom Belé. Em terceiro. Em segundo. Aliás, o Galatasaray. E o Lautaro Martínez. Em terceiro. Da Inter de Milão. Festa aí da torcida do Dragão no Antônio Ascioli, hein? Vamos tentar apagar essa parada. Mas é muito lindo nessa atmosfera ali com os fogos de artifício. As bolas, os balões ali, né? A torcida segurando nas cores rubro-negras. Ah, cara. Que imersão. Vem, 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 time. Pericão. Devolveu. Recebeu. Bateu em cima da defesa do Atlético. Opa. Isso. Valeu vontade, hein? Valeu a vontade. Pericão. Já deu o tapa ali. Tem jogador caído. A gente vai aproveitar pra passar. Pediu bola de cabeça. Sensacional. Vai ter bola curta, mano. Vai mandar, ó. Curtinha. Pericão já tá pedindo essa. Só rola. Ajeitou. Pra perna direita. Volta de novo. Ele vai pegar mais uma. Pericão da massa. Segura. Tenta achar opção. Prefere voltar um pouco mais atrás. E ela funciona. Pericão. O tapa tá ali. O cara perdeu. Se movimenta, time. Tô na pegada, moleque. Essa é contigo, Pericão. É contigo. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Olha a bola ali. Camisa 8. Tu bate. Ela desvia na defesa. Vamos lá, time. Vamos lá. Pode ser o lance, hein. Pode ser a brava. Ah, cara. Na boa, mano. É um passe idiota ali. Tava fácil. Tava muito fácil. Pericão. Já distribui. Vai o time todo passando. Fiquei marcado. Ele mandou mesmo assim. Vamos lá, vamos lá. Bota pra correr. É isso aí, Perebinha. Vai, time. Vai, time. Faz o gol. Faz o gol. Rola de calcanhar. Mas desse jeito a gente chega em cima com o zagueiro. Mesmo assim, o Perebinha conseguiu bater nela. E o contra-ataque aí do Atlético. Wagner Love rolou do meio pro cantinho. E tá um grande goleiro ali pra segurar. Vai tirando de qualquer jeito ali. Sobrou no Pericão. Vamos esperar o time passar, ó. Olha a visão do Perebinha. Já bota o time pra acelerar essa jogada. Quem sabe agora? O Pericão já pede no meio. Ah, o cara erra um passe desse, mano. Como que ele erra esse passe? A gente tá do lado do cara. Mandou forte, né, mano? Pediu pra entregar a bola pro adversário. Vai de novo, ó. Vai tocando bola o esporte. Quase 40. Vamos pra frente, time. Vamos pra frente. Perebinha disparou. Pediu pra correr. Bola ali. Mano. Pericão dominando, tentando. Não passou, não. Mas sobrou com a gente ainda. Tô correndo. É agora, moleque. Bora pra dentro deles, Pericão. Limpou. Ah, mano. O que é isso? Eu dei um corte. Tava na moral o corte. Era pra limpar o zagueiro, mas correu demais a bola. Ih, ó. Ela bate e volta, hein. Bate e volta pro esporte. Tô contigo. Vai, Pericão. Vai, Pericão. Goleiro vem. 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 Toma na rede. É gol do esporte. De quem? Do Perebinha. Esporte. Pericão da massa na jogada. O chutão ali pra frente deu ruim. Deu ruim pro Atlético. A gente passa, recebe e sai na cara do goleiro. Fim de jogo, hein, mano. Perebinha novamente destaque. Que ele tá voltando a marcar com mais frequência. E esse gol aí, véi, mais importante não tem como. Último dia da janela, então. A gente já tinha confirmado no último episódio. O Perebinha segue no esporte. E vamos pra mais um jogo. E, ó, só foi fechar a janela. Pintou mais uma oferta. Cara, o Wolverhampton. O time dos lobos mandaram uma oferta. É o melhor time europeu até agora, né. Uma super oferta pra um time que joga com quatro atacantes. Dois centro-avantes e dois pontas. Mano, deve ser muito maneiro jogar ali, hein. Tem o João Gomes ali de Brazu com o Matheus Cunha também. Seria uma dupla insana, hein. Já pensou? Perebinha e Matheus Cunha. Estamos empatados aí com o Curitiba. Só perdendo no saldo de gols da liderança. Nos treinamentos, oito dias pra malícia. E aí, todo mundo chegando pra mais um jogaço da Série B. Agora contra o Paysandu. E o Paysandu vai vender caro esse jogo, hein. Olha aí, já beliscou essa roubada de bola. E tiveram lá a primeira chance, hein. Vai, vai, time. Vai, 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 vai. Corre, corre. Ah, boa. Vai chegando. Pericão só olhando. Vou pedir um calcanharzinho, hein. Nossa senhora. Ainda bem que tinha um companheiro. Bola no Périclis. Estamos pegando mal, velho. Bora, mano. Isso, garoto. Lançamento na moralzinha. Mesmo vai sair. Só ele e o goleiro. O goleiro saiu. O cara bateu na trave. Eu achei que ele ia meter uma bola de cobertura. Tem baguncinha na grande área. Tem baguncinha. Tem pericão esperando. Ih, a gente ia meter um voleio, hein. Já pensou? Ih, olha o chute também. Vai tirar a defesa. Tirou. Sai jogando, mas o Sport pressiona. Os caras têm que rifar a bola de qualquer maneira. Já tem bola, Perebinha. Já bota o time para jogar. Vamos, vamos de passagem. Isso. Vai, 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 vai. Vai para cima deles, pericão. Já tenta o drible. Consegue. Dá a paradinha. Mete. Opa, a mão ali, cara. Ele arrastou a bola com o braço. Pericão. Ajeitou. Deu outra para salvar. O goleiro no rebote. Explodiu no Perebinha. Ainda com o Sport. Estou contigo. O cara meteu o cruzamento. Está tentando, né. Uma bola na área. Recupera o Sport. Perebinha tomou a porrada ali e seguiu na vantagem. Não teve vantagem. Não teve. Cara, é bizarro, né, mano? É bizarro. A arbitragem do futebol brasileiro está uma vergonha no videogame também. A gente tomou duas porradas ali e não teve vantagem. E o juiz não deu. Agora vem. Agora vem. Pericão. Ajeitou essa. Correu de novo. Pediu mais uma na cara do goleiro. Defendeu no rebote. Sem ângulo. É gol do Sport dele. Pericão. Da massa. Aí, mano. O cara pegou até sem ângulo. Na primeira o goleiro defendeu. Na segunda. Pericão. Guardou lá dentro. Vai sobrando, hein. Está com o Sport. Pericão. Meteu essa. Tabelinha com 19. Bota para correr, irmão. Isso. Segura ali na frente. Segundos finais. Pericão para cima deles. Tentou entre dois. Caiu de maduro. Foi nada não. Mas fim de jogo. O moleque decide de novo. E o Sport vai que vai. Olha o físico, mano. Perebinha está realmente ficando forte. O cara está ficando musculoso. E secando a galera toda, hein. A Chape venceu 1 a 0. E o Coxa empatou com o Amazonas. Voltamos à liderança da Série B. O Sport é líder. Vai que vai, mano. Já fomos aí 24 jogos. Faltam 14. Perebinha 78 de overall. Melhor over ali de quesito dele. Está na velocidade 84. Mas a gente ainda tem que melhorar muito, né. Tem que ser um cara muito rápido. Ele já deu uma crescida. Atualmente está com 1,68. Lembrando que ele tinha 1,55 no início, né. E 65 quilos. 18 anos de idade. Já tem habilidade de chute de longe. Precisão à distância. Finalização acrobática. E especialista em pênalti. Próximo episódio. Vamos encarar o Ituano. Está curtindo a série? Deixa o like e se inscreve. Lembrando que no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. E, obviamente, tem esse super patch para PES 2021. E caso você não tenha um jogo original, fique tranquilo. Tem a opção aí do jogo também nesse link que vai te redirecionar direto para o site. E comprando por aqui, você tem acesso a vídeo tutorial, a suporte via WhatsApp. E ainda por cima, mais três meses de futuras novas atualizações. Então não dá mole. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Tchau.